Eu tava também, eu acho. Eu não tinha que tirar uma foto da hora, até que saiu a Rosalina, sabe? Isso! Essa foto é que eu lembro, né, ó. Essa foto é que eu lembro, né, ó. Até que eu tirei, ela tá vindo d'água. É, isso, isso, isso! A Rosalina saiu, tava sem roupa, quase. Eu até fiquei com medo de postar a foto. Fiquei até com receio de postar, ela tava só de buchinha, hein. Deu os dedos pra fora, assim. Pô, ela tá sorrindo, né? Foi legal a foto. Ela saiu com frio, assim, da cachoeira, né, e a máquina tirou a foto. E aquele dia o pessoal ficou meio assim de entrar, né? Ficou, tô na dúvida. Tem que um entrou. Todo mundo. Foi todo mundo, até a crise quase caiu, né? Mas tava frio aquele dia, né? Tava frio. Tava não. Põe a minha mão. Porque a gente, às vezes, tira foto, posta. Fiquei meio na dúvida de postar aquelas fotos. Fui lá, né? Só de buchinha e tal, não sei o que. Cara, eu tenho tido no Instagram. Não, então, mas ela não pega nada. Tá, vai dar ela. Ué, ela não me segue nem, então? É. Daqui a pouco ela tá olhando lá. O que eu tô fazendo aqui? Tá de pelada. No Instagram do lado. Esse aí tá pedalando, né? Esse aí tá pedalando, né? Pedalando do longe. Ó, o barzinho é o de um ponto de água, hein? Se precisar de água... Se precisar de água, o barzinho ali, hein? Quer água, Laércio? Alguma coisa? Último ponto de água. Onde é que fica? Você não foi lá? Não. Nunca foi? Brincadeira. Ué.